Música Olá, meu gelo ginático e sentindo minha falta Gente, me desculpe a falta de vídeo esse mês de setembro, tá? Foi bem baixo mesmo Mas é porque a pessoa está fazendo estágio Meu estágio ainda acaba dia 30 Então já tem essa semana toda aí E tá difícil tentar conciliar Mas não se preocupe, porque para o mês Eu vou fazer com o meu grama capilar, tá? Para fortalecimento E como vocês sabem, o meu cabelo está caindo Por causa de estresse, tá? Eu já parei até de aplicar o ENER Para não piorar mais a queda Eu vou ficar sem aplicar Já estou há um mês e 15 dias sem aplicar E não vou aplicar ENER Justamente porque eu quero tratar meu cabelo Então vai ter vídeo aí dos produtos que eu vou usar Para poder tratar esse cabelo Mais remédio que eu vou tomar Que eu acho que é o Rai Inter, tá bom? Mas o vídeo de hoje não é sobre o que está acontecendo Com a minha bagaça do meu cabelo É sobre os recebidos desse mês Pois é, gente Eu ganhei Recebi alguns produtos da Rinodei Que foi a Rose Velane que me mandou Um beijo, Rose Obrigada pela confiança aí, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Todos os contatos da Rose Para vocês olharem lá a lojinha dela Que tem os produtos da Rinodei Tá bom? Dá uma olhada Vou deixar o contato do WhatsApp Tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo Para vocês, tá? Então vamos lá Bom, ela me mandou um kit Shampoo, condicionador e hidratação Que eu já testei ontem Né? O shampoo Que foi esse H Espert Eu acho que é isso que se fala BBB Hair Shampoo Tá? Esse é o shampoo Esse é o condicionador Essa aqui é a hidratação A hidratação tem 250 gramas Tá? Rinodei Brilho intenso Nutrição Macie Reposição de massa Redução de frizz Proteção da cor Resistência A blindagem capilar Fruto solar Tá? O shampoo tem 300ml Condicionador também 300ml Então esse aqui foi o kit Para cabelo Para hidratação Ela me mandou também Um gel Esfoliante corporal Coisa que eu não uso muito Mas agora eu vou começar a usar Da Lua Que também é da Rinodei Tá? Leite e cereais Eu vou testar ele E dizer a vocês O que foi que eu achei Me mandou esse olhinho Que ela Fez questão de me avisar Não sei quantas vezes No WhatsApp Que não é para cabelo Tá? É Cereja com chantilly É o hot Então Crianças que estão me assistindo Tampos ouvidos Esse aqui tá gente É um gel Corporal Íntimo Tá bom? O hot Você sabe como é o hot Ele esquenta Entenderam né? Vocês entenderam né? Então E é cheiroso Gente É muito Cheiroso E A única coisa Que vocês viram na foto Quando eu postei no Face E no Instagram Esse gel Redutor De Medidade Gel Mas 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 Vixe Maria Não vai sair não é? Respira fundo Gel Massageador Refrescante Clinicamente testado Dermatologicamente testado Queime para Celulite E estrias E ele é um gel Redutor de volume Ele contém Que entre as gramas Esse aqui Eu vou Trazer pra vocês Toda semana Como é que tá As minhas medidas Tá bom? Então Hoje Assim que eu subir pro ponto Eu vou comprar logo a fita Pra poder medir Tá? Pra gente começar já A medir a A barriguinha E começar A gravar Porque toda semana Eu vou vir falar O que se está realmente Fazendo efeito Nas minhas pancinhas E no meu bracinho Né? Que eu já tô dando tchau Já de dois jeitos Então é isso meus amores Esse aqui foram meus recebidos Tá? Da Rose Velani Muito obrigada Rose Pela confiança aí Tá? De me mandar os produtos Pra poder testar Adorei Eu adoro receber Quer me mandar Quer me deixar feliz? Me manda creme pra cabelo Eu fico super contente Né? Então é isso aí meus amores É... Eu vou fazer a resenha Do kit de shampoo Porque eu já usei Eu usei ele ontem Então vai ser outro vídeo Que eu vou gravar agora Pra vocês falando Tá? Sobre Esse aqui foram meus kits Se vocês quiserem saber mais coisa ainda Sobre a loja da Rose Passa aqui na descrição do vídeo Que vai estar Todos os contatos dela Facebook É... Whatsapp O link da loja Pra vocês Tá bom? É só ir lá E dar uma olhadinha Tá? Um beijo enorme pra vocês E desculpe a demora dos vídeos Meus amores E quem me pediu beijo Sinta-se beijados E fique com Deus Bye bye Tchau Tchau